Mano, ó, não tem graça, isso não tem graça. Por que você pesquisou como fazer uma bomba? Mano, eu não fiz isso! Você sai do meu computador agora, mano! Tá viajando, mano? Galera, hoje o vídeo é diferente, mano. O Nikinho tem mexido muito no meu PC e eu acabei, sei lá, mano, me desligando disso. Hoje o Brian veio me falar que ontem ele tava pesquisando muitas coisas estranhas, como fazer uma bomba, por exemplo. Eu não acreditei que o Nikinho faria isso, mas sim, mano. Você vai assistir o vídeo e é verdade. Eu sei que às vezes a gente tem que ficar de olho nas crianças e às vezes a gente acaba trabalhando e deixando passar um monte de coisa. Muita coisa disso é minha culpa, galera. Por isso hoje eu vou ter que tomar uma atitude. Mas antes disso eu já vou dar um presente no Fortnite, mano. E esse presente pode ser pra você. Hoje eu vou dar pra esse inscrito aí, esse presente Fortnite, espero que ele goste muito. E pra você participar é muito simples, mano. Vai até a loja de itens se você quiser pra me ajudar. E me apoie com a tag liama roja tudo junto e pronto. Depois disso você se inscreve no canal e ativa todas as notificações, porque aqui tem vídeo todo santo dia. E aí é só você comentar muito o seu Nik, porque antes de começar os vídeos eu escolho um inscrito pra dar um presente no Fortnite. Agora, mano, bora lá pra esse vídeo, porque você não vai acreditar nas coisas que o Nikinho pesquisou no meu computador. Bora lá. Fala aí, Brian, o que você quer me falar? Mano, ontem à noite você deixou o Nikinho mexer um pouco no PC, eu e ele, né? Meia hora, eu deixei cada um mexer. Sim, até meia noite. Ele tava pesquisando um negócio estranho, eu não entendi o que ele tava pesquisando. Vamos fazer... Ah, não, não, enfim. Calma, 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 calma. O Nikinho tava pesquisando no Google, bagulho estranho? É. Tá. O que ele tava pesquisando? Como fazer uma bomba, mano? O Nikinho não pesquisa isso, Brian? Tá... Vai lá ver, então. Ó, não, não, calma. O Nikinho tava pesquisando como fazer uma bomba? Como fazer uma bomba, mano. Por que ele tava pesquisando isso? Sei lá, ele quer se dar uma de terrorista, eu acho. Não. Você é louco, Nikinho? O que mais? Mano, uma de coisa, eu nem lembro. Mas tem tanta coisa lá errada que... Mas você falou pra ele que era... Então eu falei, mas eu não ligou. Ele deu... Ele tá no PC agora. Tá. Deixa eu ver ele aqui. Niquinho. O que foi, pai? Tá fazendo? Eu tô assistindo o MrBeast. MrBeast? Você falou que ia jogar? Já tá assistindo? Eu tô assistindo o MrBeast. Tá, legal. O MrBeast é meu youtuber favorito. Eu posso mexer um pouco no PC? Pode. Tá bom. Você tá vendo algum bagulho estranho ou não? Não, tô vendo nada estranho. Beleza, então. Deixa eu mexer aí. Valeu, Nikinho. Tá fazendo o que agora? Agora eu vou ficar de boa. Tá. Eu vou mexer um pouco aqui com o Braille e depois a gente se fala, beleza? Beleza. Tchau, Nikinho. Tchau. Ele falou que não tava me fazendo nada, Braille. Ele deve tá me metendo louco aí. Quero... Calma aí, deixa eu colocar a câmera aqui. E aí, galera? Lhama Rocha aqui. Agora eu quero ver o que o Nikinho tá fazendo que você tá falando pra mim que ele fez. E eu não vi. Eu acho... Eu tenho certeza que o Nikinho não pesquisa esses bagulhos, tá ligado? Pesquisou. Beleza, eu já tô aqui no PC, ó. Ele tá... Eu não mexi em nada ainda, galera. Eu parei o vídeo que ele tava assistindo. Aqui, ó. MrBeast. MrBeast de Ódio 6. MrBeast BR. MrBeast Esconto Esconde. Mas não é isso. MrBeast Felipe Neto. Deixa eu ver aqui no histórico. Eu vou entrar no histórico pra ver o que realmente ele tava pesquisando, tá ligado? Aqui, ó. Eu vou aqui. Histórico. Histórico. Se não tiver aí é porque eu tô doido. Aqui, ó. Passei 50 horas na Solidária. MrBeast. MrBeast. Aqui, ó. Como fazer um clone meu. Ele quer fazer um clone. O Nikinho quer se clonar, velho. Como fazer o igual a mim. Como criar um dinossauro. Por que ele quer um dinossauro? E foi tudo hoje. Calma aí. Como... Como ser um Naruto na vida real. Mano, o Nikinho... Calma aí, calma aí. Tá. Como colar na prova. Como passar de ano. Como deixar minha família feliz. Bom, isso é legal. Como achar Danone infinito. Esse que ele quer colar na prova. Não sei, mano. Como bater na minha irmãzinha. Oxi. Aí não, aí não. Aí já tá demais. Como mandar no meu pai. Ele quer mandar em mim. Sou o pai dele. Aqui, ó. Como fazer um morteiro. Como fazer a bomba. Não, agora passou. Agora não. Nikinho. Chega aí, tio. Fala papai nada. Chega aí. Vem cá. Eu quero que você me explica um bagulho sério e que é importante. Você quer criar um dinossauro? Pai, por que eu faço? Não, 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 não. Calma. Por que você pesquisou como criar um dinossauro? Pai, isso não fui eu. Tá, não foi você. Como fazer um clone meu. Você quer fazer um igual você? Meu irmão, eu não aguento. É, eu faço. Eu não aguento você mais. Você quer fazer um dois igual você? Você tá vendo vídeo de terror. E agora aqui embaixo. Como bater na minha irmãzinha. Você quer bater na sua irmã, mano? Não, não, não. É sério o bagulho. Você quer bater na sua irmã? E esse aqui, ó. Como posso mandar no meu pai? Você quer mandar em mim? Eu sou seu pai. O pai manda no filho. Não o filho manda no pai. Eu acho que isso é um pouco diferente. Ô, cara, você falou que eu fiz isso por quê? Não, mano. Você tá... Ele falou pra mim porque ele quer o seu bem. É, mas ele sabe o que foi. Não, não. Agora é isso aqui, ó. Como onde achar Danone infinito? Olha lá, ué. Tô dando no grosso infinito. Você quer achar um Danone infinito que não acaba nunca mais? É, é pra gostar de falar. Entendi. Como colar na prova, Niquinho? Você quer colar na sua prova? Não. Já falei que você tem que estudar, mano. Colar na prova, né, Brian? Isso aqui agora, ó. Como vender meu computador na rua? Você quer sair vendendo seu computador na rua, tio? Volta aqui. Galera, antes de continuar o vídeo, eu quero dar um recadinho rápido pra você que tá sofrendo aí pra assistir as suas séries favoritas, pra assistir seus filmes favoritas, até mesmo os jogos, os seus times favoritos. Hoje eu vou estar apresentando pra você o aplicativo UniTV. O aplicativo você pode espelhar pra TV da sua casa. Ele funciona com o Bops TV também. Você pode assistir com a família inteira. E você se cadastrando com o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, fixado no primeiro comentário, você vai ganhar 7 dias grátis. Depois disso, se você gostar, você pode fazer o plano VIP, que é só você assinar. Você pode assinar mensal ou até mesmo anual, porque aí você vai ter muito mais variedades aí do que você já tem no UniTV. Então, mano, não perde tempo, não custa nada. Já vai aí no link aí, se cadastra e bora maratonar umas séries. Bora lá! Agora esse aqui, dependendo da sua resposta, você tá de castigo. Como fazer uma bomba? Por que você pesquisou... Mano, ó, não tem graça. Isso não tem graça. Por que você pesquisou como fazer uma bomba? Eu queria fazer em trás. Como assim, mano? Fazer uma bomba? Como fazer uma bomba? Um morteiro? Como fazer uma bomba relógio? Será que ele quer fazer uma bomba relógio, mano? Ele vai sair explodindo tudo? Galera, isso tudo que tá acontecendo é real, mano. Eu não sabia que ele tava pesquisando esses bagulhos. O Brian falou pra mim. Você tá pesquisando uns bagulhos e nada a ver, Niquinho. Tipo aquele ali, ó. Qual é o número da polícia? Falar com a polícia? Aí você quer fazer uma bomba e ligar pra polícia. Você quer ser preso. Você vai fazer uma bomba e vai ligar pra polícia e falar, ó, tem uma bomba. Porque você vai preso se você fazer isso. Você sabe, né? Niquinho vai virar um terrorista, mano. Você quer ser terrorista, parça? Aí ele quer, galera, vender o computador dele, achar um Danone infinito, fazer um ovo sem se queimar. A única pesquisa da hora que você tem aqui é como deixar minha família feliz. Bomba? Não pode, mano. Eu já vi, conheci pessoas que perderam o dedo mexendo com um bagulho de bomba, né, Brian? Verdade. Então é isso, galera. Sem bomba, mano. Finaliza o vídeo aí e fala pra galera não fazer esses bagulhos, vai. Galera, não faz isso aí em casa, porque isso aí é muito perigoso. Vocês podem ficar de castigo até pra sempre. Exatamente, galera. Ou coisa até pior. É, ou se machucar muito feio. Então, por favor, não façam nada disso, mano. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo aí. Esse vídeo não vai acabar muito feliz, não, porque o Niquinho agora vai apanhar. Vira a bunda aí, Niquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.